Jornal Cidade.net Você volta à presidência do partido neste momento após a saída do Murilo Miller César? Isso, o Murilo ele fez uma boa atuação como presidente, eu era vice-presidente. Houve uma disputa interna entre alguns vereadores e nesse momento que houve essa disputa, houve, vamos dizer assim, na disputa houve um ganho, vamos dizer assim, do Paulinho, tá? E aí, por causa disso, houve uma, teoricamente, uma desfiliação, tanto da Carol como da equipe dela de trabalho, entendeu? Então, basicamente foi isso que aconteceu, mas eu quero dizer, desde já, que o Murilo sempre seguiu as regras do partido, foi um bom presidente, mas foi uma disputa interna que, às vezes, eu fico até chateado deles terem saído, mas foi uma disputa interna que é o direito da Carol optar pela saída, tá? E nós respeitamos isso. Agora, João Walter, nós tivemos aqui uma situação em que o Murilo esteve aqui no programa, os nossos ouvintes, os nossos internautas acompanharam, ainda como presidente do partido, e anunciou que o vereador Rogério Guedes, que estava no PSB na época, ele iria se filiar ao PSDB para ser o candidato a prefeito do PSDB aqui em Rio Claro. Você já falou que houve uma disputa interna, e essa disputa interna acaba chamando a atenção também, porque o Rogério, ele é sobrinho do Paulo Guedes, do vereador Paulo Guedes, e também do ex-vereador Alvimar Guedes, dois nomes que estiveram aí nessa linha de frente, nessa oposição à ida do Rogério para o partido dos tucanos. Houve essa disputa dentro do partido, como é que ficou a situação agora em relação a esse clima dentro do PSDB, João Walter? Primeiro, o Rogério teve a intenção dele, realmente, de vir disputar a candidatura com o prefeito, tá certo? É um direito de ele se filiar ao partido e entrar nessa disputa. Só que essa disputa acontece quando? Lá na convenção partidária, que é em junho, tá? Em torno de junho. Em junho é que nós vamos decidir se o PSDB terá candidato a prefeito, se vai apoiar realmente o Juninho, ou se vai apoiar um outro candidato qualquer, ou lançar candidato próprio, tá? Nesse momento que eu, Pedro, vou dizer pra você que eu fiquei sabendo através da mídia, indiretamente, tá? Houve uma interferência, tá? Em cima, exclusivamente em cima da candidatura do Rogério, porque o Rogério era do PSB, tá? E o PSB foi oposição do PSDB na eleição pra governador. Basicamente foi isso daí que eu imagino que houve essa interferência, viu? Mais nada, mas o Rogério é uma boa pessoa, foi um bom vereador, eu acredito, gosto dele. É uma interferência superior, né? E nós acatamos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC